ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Na Zona Leste, polícia faz reconstituição da morte de estudante no mês passado. A suspeita é de queima de arquivo. Na Zona Norte, adolescentes vão tomar banho em garapé e desaparecem na reserva Adolfo Duque. Semana Santa, missa dos Santos Olhos, leva milhares de fiéis à Igreja da Matriz. Preocupação no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, um alerta. O Amazonas lidera o número de casos registrados em todo o país. E ainda as notícias do futebol clássico carioca entre Vasco e Fluminense, é confirmado para o dia 17 de abril na Arena da Amazônia. Empate amargo, Iranduba sai na frente, mas deixa a vitória escapar contra o Corinthians, pelo brasileiro feminino. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A delegacia especializada em homicídios investiga a morte de um estudante executado no mês passado. A suspeita é de queima de arquivo por causa de envolvimento político. Hoje teve reconstituição do crime na zona leste da capital. Era de manhã quando a equipe de investigação chegou ao local do crime. A reconstituição serviu para identificar indícios e mais detalhes sobre a morte do estudante Alexandre César Ferreira Gomes, de 33 anos. Ele foi morto no dia 12 de fevereiro. A vítima era envolvida com movimentos políticos e, dias antes de morrer, participou da manifestação onde um homem jogou notas falsas no governador José Melo durante coletiva na Assembleia Legislativa do Amazonas. Uma testemunha que ouviu os disparos na noite do crime acompanhou o trabalho da polícia e, segundo o delegado, foi fundamental para tentar solucionar o caso. A testemunha vinha passando aqui pelo local numa motocicleta, ela avistou uma jiboia e resolveu parar para poder pegá-la e ela adentrou ao matagal. Ele não conseguiu pegar a jiboia, entretanto, nesse meio termo, ele ouviu um disparo de arma de fogo e, quando saiu de dentro da mata para poder ver o que aconteceu, ele viu algumas pessoas, na verdade, ele não falou quantas pessoas, mas ele viu o carro, o veículo, o estilo de uma picape, saindo em alta velocidade do local onde o Alexandre foi encontrado. A polícia acredita que Alexandre teria sido morto por queima de arquivo em relação a assuntos do partido político no qual ele era afiliado, o PDT. No dia do crime, ele avisou a família no bairro da Raiz que iria resolver problemas quando foi sequestrado e trazido aqui para o Puraquecuara. Ele foi morto com um tiro na cabeça por uma pistola PT-40 de uso restrito dos órgãos de segurança aqui do estado. Alexandre foi encontrado por moradores da área no dia seguinte, mas só foi reconhecido quatro dias depois pelo irmão. A polícia descarta a possibilidade de crime de vingança devido ao tráfico de drogas ou questões com o próprio governo. O inquérito está em andamento, está bem encaminhado a partir de agora. Estamos trabalhando com mais concretude na elucidação do caso. Alguns suspeitos já foram identificados e a polícia promete a solução do caso nos próximos dias. A Misa dos Santos Olhos, uma das mais tradicionais do ritual da Páscoa Católica, foi realizada esta manhã na Igreja da Matriz. Socorro chegou cedo para a celebração. É uma renovação dos votos dos padres e a nossa renovação também, né? Como católicos nós devemos ser misericordiosos também. Edson fez um pedido especial. É um pedido que haja mais paz no mundo, né? Para que o pessoal se conscientize e tenha mais cuidado com a nossa Mãe Terra. Milhares de fiéis lotaram a Igreja da Matriz em ato de fé e devoção. A missa, celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, foi marcada pela benção dos três óleos, do Crisma, dos Catecúmenos e dos Enfermos. O Crisma é o óleo, o óleo perfumado, o óleo que se consagra às pessoas, né? No batismo, no Crisma, na ordem. E também o óleo dos enfermos, dos Catecúmenos. No sentido de que nós participamos da consagração de Jesus. É uma semana que eu me sinto bem comigo mesmo. Deu em poder ajudar meu próximo, a minha família principalmente. A missa marcou também a renovação dos votos sacerdotais. 150 padres e 25 diáconos reafirmaram os compromissos com o sacramento. Todos os padres da Igreja de Manaus estiveram hoje aqui na Catedral, nessa bela missa dos Santos Olhos. A Semana Santa é um dos períodos mais importantes para os católicos, que aproveitam para refletir e agradecer. Ainda falando sobre a Semana Santa, neste momento é realizada a celebração da missa do Lava Pés, também lá na Catedral, no centro aqui da capital, para lá que a gente vai agora conversar ao vivo com a Cíntia Valadares. Boa noite para você, Cíntia. Boa noite, Marcela. Boa noite a você de casa. E nós estamos aqui na Catedral Metropolitana de Manaus, onde há pouco tempo começou aqui a celebração da missa de Lava Pés, que representa, que lembra o momento em que Jesus Cristo, durante a última ceia, lavou os pés dos 12 discípulos. O que significa, esse ato significa a humildade e a igualdade entre as pessoas. E lembrando a campanha da fraternidade, 12 pessoas que trabalham com o meio ambiente e fiéis aqui da igreja, foram escolhidas para receber o Lava Pés aqui durante a missa. E ao final dessa celebração aqui, todos os adornos da igreja serão recolhidos, relembrando aqui o momento de luto pela morte de Jesus Cristo, até amanhã, quando Jesus Cristo ressuscita, tá? E durante esse final de semana, tem toda uma programação aqui de Páscoa, aqui dessa Semana Santa. Amanhã, às 9 da manhã, tem a Via Sacra, com saída aqui da Catedral, com procissão até o Santuário de Nossa Senhora de Fátima. No sábado, tem a Vigília Pascoal, às 8 da noite. E no domingo de Páscoa, tem as missas, às 7h30 e às 10 da manhã. E às 18h, também no domingo, aqui na Catedral. E vale lembrar que nas outras paróquias, também, todas vão ter, durante os seus horários, vão ter também as suas celebrações. Então, você e toda a sua família vão poder participar das celebrações. Eu volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Cíntia Valadares, ao vivo, só retificando aí uma informação que ela deu. Jesus ressuscita no domingo. Então, todo o adorno lá da Igreja Matriz vai ser retirado e só volta a ter festa quando Jesus ressuscita, então, no domingo de Páscoa. E amanhã foi movimentada nas feiras da capital. É que muita gente deixou para a última hora a compra do pescado. E os feirantes agradeceram o movimento. Quando o assunto é peixe, aqui tem de tudo. Estamos aqui, matrichão, pacu, sardinha, surubi, todas as peças aí. Na tradicional feira da Manaus Moderna, o pescado é vendido mais barato do que no ano passado. O pirarucu, ano passado, o lombo, estava R$ 35,40. Hoje, estão vendendo de R$ 20. E o enrolado, que é bom também, está R$ 15,00, está barato. Até o famoso tambaqui está em conta. R$ 80,00 o tambaquizinho desse tamanho. É 6 kg. Leva tudo limpinho já, tratadinho, tirado o bucho e cortado já. Hoje foi um dia movimentado aqui na feira. Dava até para se perder no meio de tantos clientes. Desde segunda-feira, muita gente tem consumido o pescado. É que nessa época do ano, o consumo de peixes chega a dobrar. O consumo passa de 180 toneladas para 360 na Semana Santa. Os feirantes já sentiram as melhoras nas vendas. Já melhorou o movimento hoje, está bem melhor. Nós cremos que amanhã nós vamos arrebentar nas vendas, porque o preço também está acessível. Outro local com peixe farto e preço bom é a feira da CEPROR, no CSU do Parque 10. Aqui o pescado é vendido de acordo com o peso. Na piscicultura, o peixe vem através de um tratamento. Um peixe menor de 2 kg, você gasta muito menos ração do que para fazer um peixe em tempo, do que para fazer um peixe de 4 a 5 kg. Então, por isso que o preço tem de ser aumentado por causa do tempo de produção. Muitos consumidores estiveram aqui na manhã de hoje, como a Ziane e as duas filhas, amazonenses, que moram em São Paulo. Eu comprei o peixe tambaqui, que é o mais popular aqui de Manaus. Quanto? Quanto? 25 reais. Dá para fazer frito, cozido em casa com a família. Mas olha, nem todo mundo que veio achou os preços tão baratos assim. Está no preço, não tem nada de diferença não. Está no preço mesmo, mas de qualquer maneira é novo, né? E teve gente que saiu mais insatisfeito. É porque o peixe vendido não vem tratado. Por isso, é preciso enfrentar essa fila aí. Muita gente na fila. Quanto tempo a senhora ficou esperando? Ixi, uma meia hora. A feira da CEPROR funciona até uma da tarde de amanhã. E por causa do feriadão de Páscoa, já começou a movimentação nas saídas da capital. João vai deixar a rotina agitada da cidade grande e aproveitar o feriado da Páscoa com tranquilidade em Novo Remanso. Comer aquele peixinho fresquinho lá em Novo Remanso, bem bacana. Vai passar os três dias lá? É, os três dias. Pois é, seu João está entre as cerca de 25 mil pessoas que devem sair de Manaus pela rodoviária, segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Amazonas. Este casal de namorados vai embarcar nessa. Manacapuru foi o lugar escolhido por eles para descansar. Como a gente é universitário, então a gente tem que estudar, trabalhar. Então é uma rotina muito corrida. Então a gente aproveita o feriado, o feriadão aí, para poder conhecer uma cidade nova. É nessa época que as vendas de passagens das empresas de transportes aumentam em até 30%. Mas em contrapartida, há também o aumento no uso de transporte clandestino. E por isso, as fiscalizações nesse tipo de serviço são intensificadas. A gente procura combater e solicita para que os usuários, se forem fretar um veículo, um ônibus, micro-ônibus, para qualquer município desse, verifique com a empresa ou com o proprietário se ele tem o cadastro junto ao Arsan. O movimento aqui na Ponte Rio Negro também é intenso. De acordo com o Policiamento de Trânsito do Amazonas, mais de 60 mil veículos devem sair de Manaus. Por conta desse feriado prolongado, o policiamento também foi intensificado. O pessoal que está carregando criança, cadeirinha, verificando lotação, se está excedente, se tiver, a gente vai parar, habilitação, documento do veículo. Só na manhã desta quinta-feira, mais de 5 mil veículos saíram pela ponte. Apenas dois veículos foram apreendidos por estarem fora das normas de circulação. Mas a família de Márcio estava regular e, por isso, seguiu viagem até Novo Airão. Vai dar para aproveitar bastante? Vai sim. Em instantes, adolescentes desaparecem na mata, na reserva Adolfo Duque. E ainda tem o futebol, Segel confirma clássico entre Vasco e Fluminense em abril. A gente mostra também o empate com o sabor de derrota do Iranduba no brasileiro de futebol feminino. É já, já.